Sejam todos muito bem-vindos ao canal Visão da Cidade. Hoje nós estamos em Tatuí e estamos iniciando o nosso vídeo aqui nesse belo pinheiro encantado. Então vem com a gente e bora lá passear por Tatuí. E é isso aí família, começando o nosso vídeo. Sejam bem-vindos à cidade de Tatuí no estado de São Paulo. E este vídeo é de número 175. Esta é a Basílica Nossa Senhora da Conceição de Tatuí. A Igreja Nossa Senhora da Conceição, situada na Praça da Matriz, foi criada em 1818. Esta foi desmembrada da paróquia de Nossa Senhora dos Prazeres de Itapetininga. Mas somente em 1829, a igreja teve autorização de ser edificada, sob a autorização do bispo Dom Manuel Joaquim Gonçalves, de Andrade, de São Paulo. E só teve sua construção iniciada em 1884. Foi no dia 9 de agosto de 1884, às 16 horas, que realizou-se a cerimônia de bênção e foi lançada a pedra fundamental da nova igreja matriz. Em 1934, foi construída uma nova igreja matriz. E a construção seguiu até 1937, com a inauguração da nave principal, tendo a sua obra completa em 1941, com a inauguração da fachada e da torre. A CIDADE NO BRASIL Bom mesmo é ir à luta com determinação. Abraçar a vida com paixão, perder com classe e vencer com ousadia. Porque o mundo pertence a quem se atreve. E a vida é muito para ser insignificante. Essa é a nossa reflexão de hoje. Estamos agora na Praça da Matriz, que possui esse lindo e diferente coreto, que serve como palco para as grandes festas na cidade. Essa estátua é em homenagem ao músico e compositor tatuiano Otávio Azevedo, conhecido também como Bimbo Azevedo, 1888-1975. E olha só que impressionante o tamanho desta árvore e o tamanho de suas raízes. E aqui temos outra estátua, e esta é em homenagem ao músico tatuiano João Batista Delfiol, 1908 a 2000. E aqui temos outra estátua, e esta é a Praça da Matriz. Praça Martinho Guedes. A Praça Martinho Guedes é uma das mais lindas de Tatuí. Este é o Pinheiro Encantado, Pinheirão como é conhecido. Já teve 50 metros de altura, mas alguns raios o partiu ao meio. Já se tornou ponto turístico da cidade de Tatuí. É um símbolo da cidade. Desde 1956, todos os anos é enfeitado para o Natal. Segundo Rizeque, a árvore chegou a ter 50 metros e chegou a ser a maior do Brasil do passado. Estamos na Praça Martinho Guedes. Ela é também conhecida como Jardim da Santa, por abrigar em seu interior uma belíssima estátua de Nossa Senhora da Conceição, padroeira dessa cidade. A Praça teve a sua inauguração em 1910. Esse é o Centro Cultural de Tatuí, Secretaria de Esportes, Cultura, Lazer e Juventude, jornalista Vicente de Camargo. E fica também na Praça Martinho Guedes. A Praça Martinho Guedes. A Praça Martinho Guedes. E é isso aí família, continuamos aí no centro da cidade de Tatuí. E não esqueça, inscreva no canal Visão da Cidade, dê seu like, compartilhe Visão da Cidade. Não cobro nada para inscrever no canal pessoal, dia de graça. E toda semana um vídeo diferente. E estamos agora na Praça Paulo Setúbal. A praça leva o nome do escritor e romancista tatuiano, imortalizado pela Academia Brasileira de Letras. Paulo de Oliveira Leite Setúbal, que escreveu várias obras destacando-se Alma Cabocla, A Marquesa de Santos e As Maluquices do Imperador. Olha aí, família de Tatuí a São Paulo dá 137 quilômetros. E aí E aí E aí E aí E aí E este é o busto em homenagem a Paulo Setúbal Esta é a Igreja do Rosário A Santa dos Escravos empresta seu nome à Velha Igreja Ainda estamos na Praça Paulo Setúbal A praça também é conhecida como a Praça do Barão Por ter nele a Centenária Escola Estadual Barão de Suruí Que estamos vendo agora E este é o monumento em homenagem ao Dr. Alberto Seabra Essa é a Escola João Florencio Que fica na Rua Coronel Aureliano de Camargo Número 21 Bem em frente à Praça Paulo Setúbal Ainda na Praça Paulo Setúbal Encontramos o monumento em memória Aos pracinhas da Força Expedicionária Brasileira Aos pracinhas da Força Expedicionária Brasileira A população da cidade de Tatuí Foi estimada em 123.942 habitantes E estamos agora na linda Praça da Câmara Municipal Ficamos encantados com o belo chafariz Rodeada por coqueiros E o letreiro Eu Amo Tatuí E tudo isso ornamentando ainda mais A bela arquitetura da Câmara Municipal No dia que lá estivemos estava acontecendo a Feira de Saúde Promovida pela Igreja Adventista do Sétimo Dia Música 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 Legenda Adriana Zanotto E aqui em frente à Câmara Municipal de Itatuí, nós encontramos aqui com a Feira de Saúde e o Dr. Glaucio vai explicar um pouquinho pra gente como que funciona essa Feira de Saúde. É isso mesmo, Dr. Glaucio? É isso mesmo. A Feira de Saúde é um evento gratuito, promovido pela Igreja Adventista do sétimo dia e que nós fazemos um check-up com as pessoas em várias estações e nós checamos como que está a pressão arterial, como que está a capacidade pulmonar, como que está a glicemia, a capacidade cardiopulmonar também. E ao final nós entregamos um relatório da saúde dessas pessoas. E nós ensinamos sobre vários remédios naturais, que é o princípio da medicina preventiva. Hoje em dia nós gastamos muito dinheiro com hospitais, mas essa é a medicina mais gratuita, mais barata, e que a população toda tem acesso. Então nós falamos dos remédios naturais que são acessíveis a todos, como a luz solar, a água, o exercício, o sono, entre outros remédios. Inclusive a confiança em Deus também. Então é um trabalho para a sociedade, e a sociedade aqui em Tatuí, os cidadãos respondem bem. Você vê que vieram bastante pessoas e a gente fica grato por isso. Com certeza um belíssimo trabalho. Parabéns e muito obrigada pelas palavras. Obrigado. Esta é a igreja adventista do sétimo dia, que fica bem em frente à Câmara Municipal. Nossos cultos são aos sábados de manhã, às 9 horas da manhã. Temos culto às quartas-feiras, às 7h30, e domingo à noite, às 7h30 da noite também. E bem ao lado da Câmara Municipal, já fica o Paço Municipal. Esse edifício foi construído em 1980, na gestão do prefeito Olívio Junqueira. E é isso aí, família. Não esqueça de inscrever no canal Visão da Cidade. Dê seu like, compartilhe Visão da Cidade. Pessoal, não cobramos nada para inscrever no canal, pessoal. E toda semana, um vídeo diferente, uma cidade diferente, pessoal. E seja bem-vindo ao canal Visão da Cidade. A fundação da cidade de Itatuí se deu no dia 11 de agosto de 1826. Portanto, em 2024, completará 198 anos. Estamos agora no Museu Paulo Setúbal, que fica na Praça Manuel Guedes, número 98, Centro. E esse é o busto em homenagem ao ex-presidente da República, Getúlio Dornelis Vargas. Vamos ver agora os monumentos, que é uma homenagem aos músicos tatuianos e dos celesteiros. Esta é a homenagem a Paulo Assunção Ribeiro, Paulinho Ribeiro. Este é Raul Martins. Este, Os Mil Martins. Este outro, João Eurico de Melo Toledo. Este, Francisco José Fiuza. Tem também Benedito Sebastião Rolim. E este é Noel Rude. O Museu Paulo Setúbal ocupa um imóvel histórico no centro de Itatuí. E foi construído em 1920. O prédio que abriga o museu é um dos principais pontos turísticos do município, conhecido também como a capital da música. Chegamos agora no tão conhecido conservatório de Itatuí, ou seja, conservatório dramático e musical Dr. Carlos de Campos, que fica na Rua São Bento, número 415. Este é o Teatro Procópio Ferreira, que também fica na Rua São Bento, número 415. Foi fundado em 20 de junho de 1979, após uma década de construção. Conta com um amplo Raul, mais o Foyer Mário Covas. Uma extensão projetada especialmente para exposições e pequenas apresentações que acontecem, os concertos e espetáculos. A infraestrutura de Itatuí A infraestrutura do teatro inclui moderna iluminação e sistema de som, além de um fosso e todo o equipamento necessário para as acústicas do teatro. Projetada especialmente para concertos, é elogiada por instrumentistas e críticos musicais como uma das melhores do país. E é isso aí família, não esqueça, inscreva no canal Visão da Cidade. E também pessoal, vamos mandar um abraço para todos os moradores da cidade de Itatuí. Muito obrigado pela hospitalidade. E aqui nesta linda praça, nós vamos encerrando o nosso passeio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus ilumine a todos e esperamos vocês no próximo vídeo. Fui!